Olá pessoal, e lá vamos nós trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, 10 de maio de 2023, vamos aqui aos comentários rapidinho, Alex Rocha, boa tarde, comentou aqui, não sei porque o agro ainda faz comercial na rede esgoto, o tal do agro é pop, rede esgoto se afunda cada vez mais, comentou ele aqui no vídeo, produtora rural denuncia a novela da Globo que alinhada ao governo Lula transforma o agro em criminoso, marcado aqui o comentário, obrigado Alex, vamos pra matéria gente, olha só, morais ameaça suspender Telegram no Brasil, mas outra vez o Telegram se vê as voltas aí com as ameaças de ser retirado ou ter a sua funcionalidade bloqueada no Brasil, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, maraca é a opção de receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe seu like, na descrição tem chave pique, seja um patrocinador do nosso canal, ajude o nosso trabalho, as nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos e aqui o seu comentário ganha voz na nossa live, lembrando que no final da descrição você vai encontrar aí o link de convite lá pra o Telegram, onde você vai ter as nossas matérias, onde você vai ter as nossas matérias, todas as nossas matérias em primeiríssima mão, bom, vamos aqui pra matéria gente, tudo isso aqui tem a ver com o PL das fake news, que é proibido criticá-la, bom, vamos lá né, ver aqui o que nós temos na matéria, cadê, deixa eu ver, deixa eu ver, O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, determinou que o Telegra apague as mensagens contra o projeto de lei PL 2630 barra 2020 no prazo de uma hora a partir da intimação, caso a ordem não seja cumprida, a plataforma deverá ser suspensa por 72 horas e pagar uma multa, presta atenção que agora tudo é isso, hein, no valor de 500 mil reais por hora, Olha os absurdos, gente, a decisão acontece depois que o aplicativo de mensagens enviou aos usuários um comunicado sobre o PL 2630 na terça-feira 9, no texto a empresa lista uma série de argumentos contra o que pode matar a internet moderna, caso seja aprovado, empresas como o Telegram podem ter de deixar de prestar serviços no Brasil a divertir o serviço de mensagens instantâneas. O ministro ainda encaminhou à Polícia Federal, PF, o pedido para tomar o depoimento dos representantes do Telegram no Brasil no prazo de 48 horas. Segundo Moraes, os responsáveis pelo aplicativo autorizaram e utilizaram os mecanismos da plataforma para divulgar a mensagem. Eu estou querendo entender aonde está o crime aqui, gente, juro a vocês que eu estou querendo entender aonde está o crime e não estou conseguindo. É algo assim inacreditável, surreal, mas tudo bem. Moraes afirma que, em tese, a atitude pode caracterizar abuso de poder econômico. A plataforma se utilizar da própria plataforma para falar para seus usuários que não concordam com o que está sendo... Quer dizer, eu não consigo entender onde está o crime, gente, aqui. O magistrado ainda mandou a plataforma encaminhar aos usuários uma nova mensagem com a seguinte informação. Olha só, gente. Depois diziam que eram os militares, os censuradores. Presta atenção, gente. O Supremo redigiu o que o Telegram deveria dizer. Não era o que ele pensa, mas ele tem que dizer mesmo assim. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica a mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional e ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira. Pois, fraudulentamente, distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, PL 2630, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir... Olha só que interessante, gente. Aqui tem um erro gravíssimo. A coagir parlamentares. Os parlamentares não são coagidos. Eles são cobrados. O povo tem o direito de cobrá-los. Gente, vocês entenderam aqui? O Supremo está dizendo que é proibido, inclusive, até o povo, cobrar os parlamentares. Não, cara, eu não sei, não. Segundo o Telegram Brasil, o PL concede poderes de censura ao governo. Isso porque a iniciativa permite ao executivo limitar o que pode ou não ser dito online ao forçar os aplicativos a removerem proativamente fatos ou opiniões que ele considere inaceitáveis e suspenda qualquer serviço de internet sem uma ordem judicial. Além disso, o aplicativo de mensagens disse que o PL transfere poderes judiciais aos aplicativos e esse projeto de lei torna as plataformas digitais responsáveis por decidir qual conteúdo é ilegal e inveja os tribunais e fornece definições excessivamente amplas de conteúdo ilegal. Observou o Telegram. Para evitar multas, as plataformas escolheram remover quaisquer opiniões relacionadas a tópicos controversos, especialmente tópicos que não estão alinhados à visão de qualquer governo atualmente no poder, o que coloca a democracia diretamente em risco. Cria um sistema de vigilância permanente. O projeto de lei exige que as plataformas monitorem as comunicações e informem as autoridades policiais em caso de suspeita de que um crime tenha ocorrido ou possa ocorrer no futuro, constatou o Telegram em outro trecho do artigo. Cara, é incrível. Isso cria um sistema de vigilância permanente semelhante ao de países com regimes antidemocráticos. A reportagem publicada pela revista West mostra que o PL 2630 se inspirou em leis europeias. O texto brasileiro, contudo, é mais autoritário e só perde para ditaduras como Venezuela e China. Finaliza a matéria, né, gente? É absurdo isso aqui. O Telegram tem que remover o texto deles e colocar o texto que o Supremo mandou. Gente, aonde está a liberdade de expressão aí? Me diz. Aonde está a garantia da democracia? A defesa da democracia? Se eu mando você tirar a sua opinião e digo, você tem que colocar o que eu mando? Coloca aí assim, assim, assim. Gente, e ditadura era o período militar, hein? Vamos lá. Os comentários para a gente finalizar a matéria. Osvaldo Souza, uma boa tarde, Osvaldo. Se o homem do campo não assistir a Globo, está registrado o protesto e irá jogar a audiência no chão. A cidade está vendo cada vez menos esse canal. Comentou nosso amigo. Produtora Rural denuncia a novela da Globo que, alinhada ao governo Lula, transforma o agro em criminoso. Marcado o comentário, valeu. Próximo. É complicado, viu, meu irmão? Lígia Maria comentou... Por que a Globo bosta não faz propaganda da safra do arroz? Tem ou não tem terra para plantar arroz? Pois é, né? Comentou no vídeo. Produtora Rural denuncia a novela da Globo que, alinhada ao governo Lula, transforma o agro em criminoso. Tá aí, Lígia. Um abraço, gente. Fui! Fui! Fui!